Se você tá procurando como ganhar dinheiro na internet, vou mostrar pra vocês 4 profissões que você pode atuar e faturar pelo menos 3 mil reais por mês Trabalhando em casa, sem precisar ter chefe chato, sem precisar fazer um trabalho chato, no seu horário, sem precisar de pressa Enfim, as 4 profissões que eu vou te mostrar são as melhores que existem no mercado hoje Eu separei essa tela aqui porque isso daqui é um bônus que eu quero te dar no final, depois de te ensinar essas 4 profissões Qual é o bônus? Eu tenho 5 anos que eu vivo exclusivamente na internet, já fatorei mais de 10 milhões de reais E faturo mais de 100 mil reais todos os meses vendendo infoproduto, através do tráfego pago, através dos anúncios Se você assistir esse vídeo até o final, eu vou tirar um mini curso 100% gratuito com 3 aulas te ensinando essa metodologia aqui pra você copiar e colar Porém, eu quero te mostrar 4 profissões que dá pra você começar a faturar em casa até uns 3 mil por mês Porque isso pode ser um divisor de água pra você, se é isso que você tá procurando, não quer mais ir trabalhar ou às vezes quer sair da CLT Então fica comigo até o final desse vídeo Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui, sou especialista em marketing e tal Como eu falei, já fatorei mais de 10 milhões de reais e nesse vídeo eu vou te mostrar essas 4 profissões Começando pela primeira profissão, uma profissão que não existia antes da internet Que é a profissão de gestão de tráfego, basicamente você ser um gestor de tráfego O que é isso? Alan, tráfego é levar pessoas qualificadas até dentro de um site, até dentro de uma loja E hoje, os comércios, os comerciantes, os infoprodutores, quem tem e-commerce Pessoas que vendem no geral precisam de mais clientes E para atrair mais clientes, nada como fazer anúncios na internet Anúncios no Facebook, anúncios no Instagram, anúncios no Google E quem domina a habilidade de criar esses anúncios é o gestor de tráfego Então se você domina essa habilidade, se você sabe fazer esses anúncios Você é um profissional muito bem pago aqui dentro da internet Para trabalhar em casa, sem precisar ficar escutando um chefe chato ou qualquer coisa do tipo E ganhar no mínimo 3, 4 mil reais por mês para fazer essa gestão de tráfego Eu mesmo formo alunos que aprendem a anunciar dentro da minha mentoria E esses alunos hoje estão faturando 10, 15, 20 mil reais lá Inclusive, vou até pedir para o editor deixar um vídeo do Jefferson aqui para vocês olharem O Jefferson é um menino que entrou na minha mentoria Não tinha profissão nenhuma, estava vendendo detergente na rua para sobreviver E ele construiu aí a sua liberdade através do tráfego pago Que é essa primeira profissão de gestão de tráfego, tá bom? Então assiste esse vídeo aí Hoje foi aproximadamente um ano que eu entrei no treinamento do Ala Antes de eu conhecer o Ala, eu trabalhava de domingo a domingo, sem feriado E não tinha tempo nem para se divertir em cima de um salário mínimo Tive a oportunidade de conhecer o Ala Onde eu fiz o treinamento dele, coloquei em prática toda a estratégia que ele ensina Sem falar nas mentoria que eu não perdi a honra E no suporte fantástico que ele oferece A minha vida mudou Hoje, como você vê recentemente, sou pai E se não fosse através do treinamento do Ala, botando em prática Eu não conseguiria dar um quarto Que nem eu tenho hoje, né? O salário mínimo não conseguiria dar um quarto Do jeito que eu queria dar Tenho uma liberdade financeira Hoje eu já aproximadamente ganho 5 mil reais Usando e trabalhando na área de tráfego pago Hoje eu trabalho com gestão de tráfego Como também eu já me tornei co-produtor E produtor através das dicas da aula E não perdendo nenhuma mentoria do Alain Por isso assim, você que ainda tem dúvida de entrar Não fique com dúvida desse primeiro passo Porque assim como eu lá atrás Não tinha o objetivo de vida Ganhar um salário mínimo Trabalhando de domingo a domingo Você pode dar esse passo E poder, assim como eu, ter essa liberdade E poder ver cada etapa da minha filha em casa Trabalhando no conforto da minha casa Usando o tráfego pago Por isso, essa é uma grande oportunidade Se você deseja mudar de vida Assim como eu estou mudando Junto com a minha família Através do treinamento do Ala Bom, como vocês podem ver O Jefferson está transformando a vida dele A vida da filhinha Então realmente é algo muito bom E eu acho que se você está afim De aprender algo novo Seria uma excelente opção Por isso que eu separei ela em primeiro lugar A segunda profissão Que dá para você ganhar muito dinheiro na internet Que dá para você ganhar muito dinheiro Trabalhando em casa É a profissão de web designer O que é web designer, Alan? São pessoas que têm a habilidade de criar Sites, páginas de vendas, blog Qualquer tipo de site Porque hoje, como eu falei O crescimento da internet Fez com que os comerciantes Dono de infoprodutos Dono de e-commerce Eles precisem de alguém Que cria essa estrutura para eles E normalmente é o web designer Que faz isso Só para vocês terem ideia Hoje, uma página de vendas Para vender um produto nosso Aqui, a gente paga entre Mil, mil e duzentos Até mil e quinhentos reais Para o web designer fazer E a gente está sempre fazendo Então se você é um web designer Você pode se inscrever aí Em Workana, 99 Freelas, 20 Pila Que são sites que as pessoas contratam Para você criar um website para elas Para criar uma página de vendas Uma página no geral Eu tenho um sobrinho meu Que é o Alexandre Torquato Inclusive, se você pesquisar no YouTube Vai encontrar o canal dele Ele seguiu exatamente o passo Que eu estou te falando aqui Eu falei para ele investir nessa área E hoje ele fatura entre 10 a 15 mil reais Somente fazendo sites Então sim, é uma ótima opção Para você que está buscando Fazer uma renda extra Trabalhar em casa Dentro de 2024 Está uma tendência muito forte Porque existem pessoas criando PDR Existem pessoas criando seu curso Suas mentorias Seus e-commerce Se trabalham com dropshipping Precisam de um site Então se você souber criar esses sites Que não é difícil Qualquer videozinho Qualquer coisa Você vai aprender Você sim vai atuar E vai ter uma excelente profissão Vai ganhar muito mais Do que qualquer trabalho na CLT Bom, e a terceira profissão Para você ganhar muito dinheiro Através da internet É a profissão de copywriter O que é isso, Alan? É justamente pessoas Que têm a habilidade De escrever textos persuasivos Esses textos persuasivos Eles são utilizados Nos sites de vendas Eles são utilizados em ofertas De lançamentos Tudo Tudo aquilo que envolve uma venda Aquela escrita persuasiva ali por trás Quem escreve é um copywriter Basicamente É um cara estrategista Escreve textos estratégicos Para fazer com que o cliente Do outro lado Tomem ações Que ele quer Como por exemplo Comprar Se cadastrar Enfim Seguir a pessoa Conectar mais com a pessoa Então a profissão de copywriter É uma profissão muito estratégica E muito difícil de encontrar No mercado hoje Alguém realmente bom Inclusive se você é copywriter Você pode me chamar lá No meu direct No meu Instagram Porque tem vaga Para três copywriters Aqui na minha equipe Lembrando Tem que ser um bom copywriter Tem que saber O que está fazendo E me mostrar trabalhos Que já fez E eu pago Três mil A três mil e quinhentos reais Dependendo do nível De copywriter Que você é Então me chama lá no direct Porque a gente está precisando Dessa profissão Também Bom, a quarta profissão Que está pagando muito bem Para você trabalhar Dentro da internet É você ser um lançador De infoprodutos O que é ser um lançador De infoprodutos? Eu não sei se você sabe Mas hoje dentro do marketing Existe uma estratégia Que se chama lançamento Basicamente Você já vai se assimilar Com a estratégia Que eu vou te falar É onde um expert Uma pessoa que entrega Muito conteúdo gratuito E tudo mais Ele faz aqueles aulões Aquelas semanas Do conteúdo X Onde ele te dá Três aulas gratuitas E na última aula Ele vende o curso dele Ele abre as inscrições Do curso dele Do método dele Que vai te ajudar Então basicamente Essa profissão de lançador É quem tem a habilidade De fazer o tráfego De fazer toda a construção Desse lançamento São pessoas que se especializam nisso Inclusive se você conhece O Pablo Marçal O próprio Marcos Paulo Que é o sócio dele É uma pessoa que é expert nisso E ensina outras pessoas A serem lançadores Essa é uma profissão Que está crescendo muito Por quê? Porque você ganha porcentagens Então imagina você ganhando 10, 15% Na porcentagem de um lançamento Que fatura 300 mil 400 mil 500 mil Numa abertura de venda Realmente é algo Que você vai precisar De mais experiência Mas nada do que um curso Ou uma mentoria Com pessoas que fazem isso Não te coloque a frente Muito rápido Dentro desse mercado Coisa de 2, 3 meses Você já está apto Para lançar alguém Ser um lançador Então realmente É excelente Esse tipo de parceria E você atuar Dentro dessa profissão Eu tenho certeza Que pode mudar O seu negócio Você pode ganhar Muito dinheiro online Dentro da internet Em 2024 Bom Eu separei aqui Para vocês Essas 4 profissões São 4 tendências Que está muito em alta Para você ganhar dinheiro Na internet Mas Para você que realmente Tem vontade de faturar 5, 10, 15, 20 mil Com menos trabalho Com menos esforço Eu quero te dar um presente Que é o meu Minicurso gratuito No primeiro link da descrição Vai ter o link do WhatsApp Você vai tocar lá Vai me chamar no WhatsApp Vai falar Alan, eu quero as 3 aulas gratuitas Como funciona esse minicurso? Eu vou te mostrar lá Exatamente a estratégia Que eu fiz Para faturar mais de 10 milhões de reais Na internet Vendendo o infoproduto Eu configuro os anúncios As pessoas clicam no seu anúncio Vai para uma página Que tem todas as informações do produto Ela compra Eu ganho a comissão De forma 100% automática Eu atuo tanto na Qify Olha o tanto de vendas Que eu faço todos os dias Como eu também atuo Peraí que tem muitas vendas aqui Meu Deus Não acabou as vendas ainda Para mim e para a próxima Como eu também atuo Dentro da Monetize E também dentro da Hotmart Então é isso que eu faço Todos os dias Se você quiser um minicurso Te ensinando todo esse passo a passo Vai lá no primeiro link da descrição Entra no meu WhatsApp E pede o minicurso gratuito Eu vou ficando por aqui E eu quero saber de vocês Comenta aqui Qual dessas profissões Você acha que é a mais lucrativa E qual delas Você mais se identifica Comenta aqui Que eu vou ler todos os comentários Deixa o seu like Para que esse vídeo Alcance mais pessoas E se inscreve no canal Para você nunca perder Esses novos vídeos Que te ensinam a ganhar dinheiro Na internet Tamo junto Eu vou ficando por aqui Eu te vejo no próximo vídeo Eu te vejo no próximo vídeo Eu te vejo no próximo vídeo